Questão 3, letra C. Vamos começar aqui recordando quais foram as conclusões que a gente chegou. Primeiro, a gente chegou à conclusão que quando o x vai para mais infinito, a nossa função se aproxima de uma reta, que é a reta y igual a menos 1. Então, vou marcar aqui menos 1, fazer uma reta aqui. Eu vou marcar ela só nessa direção aqui do mais infinito, beleza? Só para eu saber que eu vou ter que me aproximar dela quando o x crescer bastante. E quando o x vai para menos infinito, a nossa função se aproxima de 1. Então, vou marcar ela para cá. Beleza? Isso aqui são as duas assíntotas horizontais que a gente recebeu de dados na letra A. Na letra B, tem um número aqui que é especial, que é o 2. Vou marcar o 2 aqui. Oh, besteira. Vou cortar o 2 aqui no meio. Marco o 2 e depois vou cortar. Oh, bacana. Vou marcar o 2 aqui. É uma assíntota vertical. Assíntota x igual a 2. E aí, o que a gente tem? Quando a gente se aproxima de 2 pela esquerda, vai para valores muito grandes, mais infinito. E quando vai pela direita, vai para menos infinito. Agora, vamos lá. Primeiramente, quando x... Vou começar com os valores mais à esquerda, com os valores mais próximos de menos infinito. Vou começar aqui mais ou menos passando pela reta. Vou começar aqui bem rente à reta. Agora, vamos analisar o 2. Quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, a gente viu na questão anterior que os valores iam para mais infinito. Então, vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Indo pela esquerda, vai para mais infinito. E aqui, eu começo a me aproximar da segunda reta. Beleza. Agora, quando eu me aproximo pela direita, eu vou para menos infinito. Ou seja, eu venho dela daqui de baixo. E aí, a gente sabe que quando x vai para mais infinito, quando ele vai para mais infinito, ela se aproxima da reta menos 1. Então, uma coisa mais ou menos assim. Beleza. Seria muito bom que você colocasse isso em uma calculadora gráfica para ver se é isso mesmo, ou se não é, se tem algum erro, se eu cometi algum equívoco. E assim, eu não sei como é que é a curva mesmo, não. Eu só estou lendo os dados que a gente escreveu. O primeiro foi quando x, as assíntotas verticais e as horizontais. Elas estão aí desenhadas do jeito que a gente pensou ser. Beleza. É isso. Eu acho que ficou meio fora de escala, porque se você reparar o tamanho do 2 aqui, ou do 1, está quase o tamanho do 2, né? Nossa, realmente ficou bem ruim. Mas faz parte. Beleza, é isso aí.